O Saber Direito desta semana é sobre concurso público, apresenta o princípio da meritocracia e correlatos, legislação sobre concurso, orientações das corpicionais, jurisprudências do STF e do STJ e transposição de servidores. As aulas são com o professor Sérgio Camargo. Olá, eu sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público. O Saber Direito desta semana vai tratar de uma questão que envolve muitos brasileiros, o concurso público. O concurso público, o princípio da igualdade, às vezes o tratamento desigual e o fenômeno das transposições, que vem desafiando principalmente as cortes nacionais por fenômenos de constitucionalidade duvidosa, que vem aí atacando diversos concursos país afora. O Saber Direito, então, teremos cinco aulas. A primeira aula nós vamos abordar os princípios da meritocracia e os princípios básicos e informativos correlatos que guiam as administrações públicas brasileiras quando trata da acessibilidade pública do concurso público. Num segundo momento, vamos tratar de legislações sobre o tema. Como anda a função do poder legislativo brasileiro, não só do Congresso Nacional, mas também de outras entidades políticas, na normatização de regras que permitam as administrações públicas brasileiras e os administrados, os concursantos, pautarem-se nas regras do concurso público. Vamos prosseguir também no próximo encontro sobre a orientação das cortes nacionais. O Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, como as cortes nacionais brasileiras, vem tratando os diversos desafios que os concursos públicos vêm apresentando desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988, que há praticamente 30 anos já teve condição suficiente de demonstrar a sua capacidade, a sua eficácia no alcance de resultados. E o concurso público vem sendo um tema caro às cortes nacionais. No próximo momento, vamos aí especificamente ver a súmula, as orientações jurisprudenciais das cortes nacionais, o Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Como se deu o avanço de verbetes da súmula comum do STJ, de verbetes da súmula comum do Supremo Tribunal Federal e também a verbatização de sua súmula vinculante, que veio então com a emenda constitucional de número 45, de 8 de dezembro de 2004, uma força dada à Suprema Corte Brasileira para que, no caso do concurso público, determine e vincule as administrações como proceder. E, finalmente, no nosso último encontro desta semana, trataremos, então, da transposição dos servidores públicos. O que é isso, pessoal? O que é transposição? Será que é legítimo a lei prever este fenômeno? Fiquem ligados, nós vamos tratar disso em breve. Então, na primeira aula de hoje, nós vamos iniciar falando dos princípios que regem o concurso público, como norteia, então, o sistema jurídico brasileiro, a ideia da acessibilidade pela meritocracia do concurso público. Então, para iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos chamar um colega nas ruas que vai nos fazer uma pergunta e, a partir daí, nós vamos dar início. O que é concurso público? O que é concurso público? Como nós podemos definir a acessibilidade pública? Nós temos uma vasta doutrina que trata do assunto. O concurso público não é uma feição da Carta Constitucional de 1988. É claro que o concurso teve um aprimoramento com essa nova Carta da República que hoje vigora. Nós podemos identificar o concurso público como um procedimento administrativo que, de maneira isonômica e impessoal, a administração vai selecionar, então, o candidato mais gabaritado para o exercício funcional. Diante de várias conceituações que, saudosos administrativistas, como o professor Eli Lopes Meirelles, ou atuais, como o professor Rafael Oliveira, no Rio de Janeiro, esta conceituação trazida por nós é que, de forma mais clara, atende à moderna visão do concurso público. Então, você vai perceber que a Carta Constitucional de 1988, ela trouxe, no seu artigo 37, uma disposição pontual, específica e inovadora acerca do concurso público. Ela trata, no título terceiro da Organização do Estado, o capítulo sétimo dedicado às administrações públicas brasileiras e, logo, na sessão primeira, as disposições gerais, que inaugurem, então, o artigo 37, que trata lá dos princípios básicos ou informativos e, logo, os primeiros incisos desse dispositivo constitucional, os incisos 1, 2 e 3, tratam especificamente, como veremos a seguir, do concurso público. O princípio basilar do concurso. Se nós pudéssemos identificar um princípio, qual seria o princípio que deu aso? Quer dizer, qual é o princípio que fez surgir a ideia do concurso? É o princípio da igualdade? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? É o que pretende o artigo 5º, inciso 1º da Carta Constitucional, o mais basilar princípio fundamental da primeira dimensão dos direitos constitucionais, da dignidade da pessoa humana. Qual é a grande inovadora que o princípio da igualdade trouxe refletido no concurso público? O que nós podemos traduzir? A igualdade é a base de todo o sistema jurídico brasileiro. Todas as pessoas devem ter o tratamento igual. Mas será que isso é verdade? Como é usado, então, o concurso público? Como funciona o concurso público? O concurso público, será que ele é só uma mera ferramenta de escolha de recurso humano? Ou será que o concurso público, ele pode, de alguma forma, trazer alguma outra vantagem para a população brasileira? O concurso público, pessoal, não é mais uma mera escolha de recurso humano. Não é a mera identificação de pessoas que verão exercer cargos, empregos e funções públicas nas administrações públicas brasileiras. Depois de longos séculos de desigualdades na população brasileira, de desigualdades sociais, o concurso público, ele se torna, pela opção do constituinte originário, que em 1987 senta-se no Congresso Nacional com o objetivo específico de promulgar a Carta Constitucional de 1988, ele surge, então, agora como uma ferramenta para a igualdade. Então, a meritocracia do concurso público, que vai avaliar o mérito do cidadão, o mérito do concursando, se ele tem os critérios necessários para o exercício funcional. Porque cada atividade funcional atrelada às administrações públicas brasileiras, retém requisitos, em preceitos que devem ser observados. Para eu ser advogado-geral da União, eu tenho que ser bacharel em Direito. Para eu ser médico dentista do Supremo Tribunal Federal, eu necessito ser médico. Então, os requisitos são estabelecidos e a pessoa que atenderá o mérito, ela vai alcançar o cargo, o emprego e a função. Então, a gente começa a perceber que o concurso público, o princípio da meritocracia para a acessibilidade pública, se torna, de fato, não só mais uma mera escolha de recurso humano, mas é uma maneira de se tornar eficaz o princípio da igualdade, para que, com isso, nós consolidemos o princípio da dignidade da pessoa humana e consigamos consolidar, por definitivo, o que pretende o primeiro artigo da Carta Constitucional Brasileira. Ou seja, nos tornarmos um Estado democrático de direito. Então, o concurso público é hoje uma maneira para eu alcançar a igualdade. Não é só uma forma de se escolher um bom profissional para exercer uma função administrativa. É também uma maneira de eu consolidar a dignidade da pessoa humana. Talvez, pessoal, essa seja a razão pela qual você observe que a Constituição de 1988, de uma maneira inovadora, pretende o concurso público de uma maneira vinculada. Todas as administrações públicas brasileiras, das quatro entidades políticas, quais sejam, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e todas as suas entidades administrativas, quais sejam as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que veremos ainda na aula de hoje, apresentam uma certa diferença na acessibilidade pública para as pessoas de direito público das administrações e para as pessoas de direito privado das administrações públicas brasileiras. O importante é perceber que as funções de Estado atualmente devem ser preenchidas por concurso público, porque esta foi a intenção do constituinte originário, quando se utilizou da ferramenta do concurso como uma política pública de empregabilidade e diminuição das desigualdades sociais. Desigualdades essas perpetradas desde a monarquia portuguesa, principalmente com a chegada do monarca em 1808, que vindo então, fugindo da invasão bonapartista de França, vem para o Brasil e observe-se que foi, na história desta humanidade, a única vez que uma monarquia reside na colônia. Isso com suas vantagens e desvantagens, não só para a então capital da colônia, a cidade do Rio de Janeiro, como para toda a monarquia brasileira, para todo o Estado brasileiro monárquico. A gente vivenciou durante décadas a figura do favor-rei, que era, comumente, acontecia no Rio de Janeiro, lá no Palácio do Império, em que as pessoas, uma vez por semana, iam lá para o beijamão com o monarca. E naquele momento, ah, gostaria de ter um título de visconde para o meu filho. E aí, a coroa vendia títulos de nobreza não hereditários. Talvez uma das razões que a gente observe nas cidades brasileiras, a quantidade de nome de ruas com títulos da monarquia. Conde, visconde, barão, duquesa, por quê? Os títulos eram vendidos como maneira de se arrecadar recurso financeiro. Outra estratégia da então monarquia foi a criação do Banco do Brasil S.A. A primeira empresa estatal brasileira, criada em 1808, com o recurso da burguesia brasileira e com o setor privado. E com isso, você avança para a venda de cargos, empregos e funções públicas dentro das administrações públicas brasileiras. À época, o beijamão era chamado de favor-rei. Esta medida hoje é muito mais bem conhecida na nossa tratativa social como jeitinho brasileiro. Algo que tentamos fugir de forma reiterada. Altos níveis de corrupção levaram o nosso país a situações bastante peculiares. Desde 2014, onde nos tornamos por uma entidade internacional, o FCPA, é uma das nações que mais combate a corrupção no mundo. As operações anticorrupção no Brasil, atualmente, elas são a maior no planeta. Com isso, então, o constituinte originário, ele pretendeu o quê? Reigualar a sociedade. O favor-rei e o jeitinho brasileiro traduziu uma grande desigualdade no seio social. Acrescido a isso, nós fomos a última nação na América a libertar os escravos, em 1888, que também foi o passo final à monarquia brasileira, que, menos de um ano depois, perde a sua função de gestão. Enquanto que os Estados Unidos da América já tinham libertado os escravos desde 1786. Quer dizer, o Brasil tardiamente liberta a etnia afro. E, com isso, as desigualdades sociais se operaram. Com esta razão, veio o concurso público hoje, a partir inicialmente do princípio da igualdade, para tentar resgatar os desequilíbrios sociais perpetrados por séculos à população brasileira. E o concurso público, então, com base à igualdade, pretende, de uma maneira solidária, alcançar a dignidade da pessoa humana e estabelecer um Estado democrático de direito. Mas será, pessoal, que é este o único princípio? Será que é só a igualdade? Nós também podemos observar o princípio da moralidade. Porque a moralidade administrativa, esta com base no direito público, ela pretende também uma igualdade de tratamento nos candidatos e uma forma de escolha mais objetiva, sem considerar laços de afinidade. Então, não é porque o candidato é filho ou sobrinho de um agente político que ele vai ter um tratamento privilegiado. Então, a base inicia-se da igualdade e passa imediatamente ao princípio da moralidade. Por quê? Através da moralidade, percebe-se a necessidade de você ter o quê? Uma avaliação, um julgamento objetivo daquele candidato, que vá se relacionar na sua avaliação, no seu teste, na sua prova, no seu concurso, às funções que se pretendam exercer para aquela carreira. Com isso, a gente prossegue para o, então, princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele traduz para nós a ideia de que a competitividade, ela prestigia, de alguma forma, o mérito do candidato, que apresentou qualidades necessárias ao exercício da função. Então, você tem a igualdade, a moralidade e o novo princípio vindo com a Emenda Constitucional 19 de 1998, de junho daquele ano, que representou a segunda reforma administrativa do Estado brasileiro, em que, por opção do constituinte derivado, ele expressa no capítulo do artigo 37 um novo, supostamente, princípio da eficiência. Será que nós só devemos ser eficientes a partir de 1998? Na verdade, não. Foi meio que um alerta do legislador aos administradores, tipo, acorda aí e sejamos eficientes. Bom, como funciona, então, o princípio da igualdade? É até uma questão muito comum em concurso público, porque a igualdade do artigo 5º 1, ela está ligada à solidariedade do artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, para se alcançar a dignidade da pessoa humana do artigo 1º, inciso 4º, e, finalmente, estabelecer o caput do artigo 1º, a formatação de um Estado democrático de direito. Mas e a igualdade, ou a base do concurso público? Pela lição do professor Luiz Roberto Barroso, nós identificamos a igualdade a partir de três visões. A igualdade formal, ou igualdade propriamente dita, a igualdade material, bastante conhecida como isonomia, e a igualdade subjetiva, também conhecida como impessoalidade. Então, eu posso traduzir que a base de sustentação do concurso público é a igualdade a partir de dois princípios, ou subprincípios, se assim preferirem, quais sejam a isonomia e a impessoalidade. O que é a isonomia? O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a longa data, ele já estabeleceu que a isonomia é tratar igual quem está igual e tratar diferente quem está diferente. Então, muitas situações, o que nós precisamos é tratar os indivíduos de maneira diferente para que ele possa ter as mesmas condições. Então, a isonomia, ela pretende reigualar. Como é que a gente vê isso num concurso público? Ora, um edital para a carreira de delegado à Polícia Federal, por exemplo, e que apresente um teste de aptidão física. E nesse teste de aptidão física, você vai ter concursandos do gênero feminino, concursandos do gênero masculino. Ora, se eu colocar a mesma regra para o desforço físico para ambos gêneros, eu vou estar tratando a mulher de maneira desigual. Ah, mas professor, por que vai a mulher? Isso é preconceito. Não, não, não há aqui nenhuma situação de preconceito. A ideia básica aqui é que você tem na mulher uma menor, muitas das vezes, capacidade de força física. Eu vou pegar um halter de 100 quilos com uma maior facilidade, em regra, do que uma mulher. Mas a beleza da natureza foi identificar na mulher uma maior resistência física. Eu pergunto aos colegas, quem é que enterra quem? Normalmente, as mulheres, é um dado do IBGE de 2006, de que o quantitativo populacional brasileiro é de mais viúvas do que viúvos. Então, a regra do concurso público, ela é isonômica, quando, por exemplo, determina que o homem faça cinco barras de esforço físico e a mulher só tem que fazer um, eu estou tratando igual quem está igual e diferente quem está diferente. O homem com maior capacidade física em regra e a mulher com uma maior resistência física. E aqui, de forma clara, o princípio da isonomia está estabelecido dentro do concurso público. Outra situação, também, que é muito comum, é você observar como o princípio expresso do artigo 37, impessoalidade, vai dirigir o concurso público. A escolha, a opção do melhor administrado para ocupar aquela função, aquela carreira, ela deve ser impessoal. A opção para o administrado deve ser sempre sem levar em consideração as suas características pessoais. Não deve levar em consideração características de amizade, familiar, mas sim o seu mérito, sim o seu objetivo conhecimento técnico sobre aquela matéria que será necessário, por exemplo, para a magistratura brasileira. Então, a impessoalidade, também chamada de igualdade subjetiva, ela mostra que as pessoas devem ter o mesmo direito de ocupar cargos, empregos e funções públicas, independente de suas características pessoais. Bom, agora vamos chamar outro colega para que nos faça mais uma pergunta para nos auxiliar com o prosseguimento desta aula. Eu gostaria de saber como funciona o concurso público no estatal privado e que busca lucro. Muito boa pergunta do colega. Como é o procedimento administrativo dos certames públicos envolvendo as administrações públicas brasileiras de direito privado que tenham a percepção do lucro, quer dizer, com fim lucrativo? Uma situação que, desde o novo afeição de um Estado neoliberal, que é o Estado que intervém apenas para regular as relações e para fiscalizar as relações, em substituição ao antigo Estado abandonado pela Carta Constitucional de 1967 e a sua respectiva emenda em 1969, em que ainda traduzia o Estado prestador universal. Em 1980, a Administração Central da União Federal identifica que só a União tem 500 estatais brasileiras. Dessas 500, 360 eram empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso não é um Estado que intervém no setor privado. Isso é um Estado que era o setor privado. E, a partir do meados da década de 80, nós começamos a abandonar o Estado interventor direto para uma nova feição, abandonando o liberalismo. E, agora, com o novo liberal, o Estado apenas fiscaliza, o Estado apenas regula, com as famosas agências reguladoras. E qual é o impacto disso nos concursos públicos para pessoas de direito privado, nas instituições financeiras, por exemplo, como bancos, para instituições voltadas para a energia elétrica, com o sistema de fornecimento de energia, e diversas outras empresas públicas e sociedades de economia mista de direito privado. Ora, as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, como é outra instituição comum no setor privado. Restaurantes, instituições financeiras propriamente ditas do setor privado e diversas outras. Mas será que essas pessoas privadas das administrações públicas brasileiras se comportam da mesma maneira que as pessoas privadas que não estão fazendo parte das administrações públicas? Por certo que não. As pessoas privadas das administrações brasileiras, fundações privadas, empresas públicas privadas, sociedades de economia mista privadas, elas realmente têm natureza jurídica de direito privado. Mas e o regime jurídico? Então, como se dá natureza jurídica em confronto ao regime? Porque o regime jurídico, ele traduz o modo dos operantes, como aquela estatal, no caso, se comporta no seu dia a dia, seu funcionamento, sua divisão de organograma, quer dizer, todo o seu procedimento de funcionamento. Qualquer entidade tem. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é como ele procede, é como ele funciona enquanto órgão controlador da eficácia da Carta da República. Então, as pessoas privadas, elas estão num regime híbrido. Não obstante serem pessoas de direito privado, o seu regime não é privado. O seu regime, ele está misturando regras do direito público e regras do direito privado. Com muito mais primazia, devemos alertar aos colegas, porque o seu cotidiano é uma atividade econômica com fim lucrativo, como no sistema de pessoas das administrações voltadas à energia elétrica ou ao petróleo. Agora, quais seriam essas características do direito público que fazem, que tornam o regime dessas estatais híbrido? As características são, por exemplo, a acessibilidade pública, porque não obstante serem pessoas privadas, não obstante prestarem uma atividade econômica com fim lucrativo, impede igualdade competindo com outras empresas do setor que são propriamente ditas privadas. Elas terão que observar o concurso público, terão que observar procedimento licitatório, terão que observar fiscalização por órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, da respectiva entidade política a qual estiver vinculado. A questão envolvendo as estatais de direito privado, que têm natureza privada, coloca elas num limbo, coloca elas num local de difícil, às vezes, interpretação. Qual é o limite do direito privado? E qual é a demanda vinculada, obrigatória de observância das regras do direito público? Porque nós tivemos recentemente, por exemplo, a Lei 13.429, do dia 31 de dezembro de 2017, que tratou de um novo modelo de terceirizações. Como acontecem, então, as terceirizações agora numa pessoa privada da administração pública brasileira? Como nós vamos tratar o confronto do concurso público, que nós já assistimos no início da aula de hoje, que não é mais uma mera ferramenta de escolha de recurso humano, mas também uma política pública de empregabilidade pública com um mecanismo de igualdade para que, de maneira solidária, se resgate as grandes diferenças sociais, fazendo prevalecer os tratais internacionais sobre os direitos humanos para que, finalmente, consigamos estabelecer uma democracia de direito na República Federativa do Brasil. Acontece que essas estatais de direito privado muitas vezes terceirizam a sua mão de obra num excesso que coloca em xeque, que ameaça a visão do próprio constituinte originário. Porque, na prática, ela pode terceirizar ou ela está vinculada ao concurso público? Como fica essa dicotomia? Uma regra vinculatória da dignidade da pessoa humana que se materializa pela igualdade no concurso público e de outra ferramenta como procedimento de terceirização típico do setor privado, como com base no direito privado do trabalho, em que autoriza pessoas privadas a terem parte de sua mão de obra terceirizada. Já superada até pela nova lei 13.429, a discussão de se poderia terceirizar as atividades fins ou apenas as atividades meio e qual é o reflexo disso nas administrações públicas brasileiras. Nós temos entidades da administração pública do sistema de energia elétrica, por exemplo, uma das suas entidades, que é o Cepel, que é uma pessoa privada, é uma associação privada, sem fim lucrativo, voltada para pesquisa. Mas ela faz parte do sistema energético estatal da administração pública federal. Ela tem que fazer concurso como uma associação ou não tem que prestar concurso público. A pretensão do constituinte originário é usar o concurso com o mecanismo de igualdade. Pode não ser aquela associação, ainda que componente do sistema daquela estatal, de primeiro grau, aquela holding, aquela empresa mãe, no caso o sistema Eletrobras, ela pode não ter o fim lucrativo. Mas ela faz parte desta parcela, desta administração indireta, desta empresa pública federal com fim lucrativo. Então, salvo outro juízo, por estar recebendo o subsídio, deverá atender a regra do artigo 170 e 173 da Carta Constitucional, em que a estatal deverá atingir a sua função social. E para que ela possa atingir a sua função social, ela também deverá realizar o concurso público para, novamente, resgatar o abismo de desigualdade na sociedade brasileira. Como é que nós vamos, agora, observar a validade do certame, qual o prazo de validade de um concurso público, e a visão do chamado servidor temporário? O servidor temporário, que é aquele trabalhador que ingressa para o exercício de uma função pública sem ter realizado o concurso público. Será que esta regra é de constitucionalidade duvidosa? Porque a questão está trazida no artigo 37 da Constituição Federal, nos incisos terceiro e no inciso nono. O inciso terceiro fala lá O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Se o edital, que é a lei do concurso público, expressão essa que nós vamos analisar mais à frente, vamos tratar novamente em outras aulas. O edital é uma norma expedida pela administração pública para que ela realize o concurso público. Como se dará o modus operandi do concurso público, o cronograma, as etapas, qual a intenção, a indicação bibliográfica, qual o conteúdo programático que será analisado pela banca examinadora. Então, o concurso público no edital, ele pode trazer a validade. Um ano, e aí, será por igual período à sua prorrogação. Poderá trazer dois anos, então a prorrogação será por igual período de dois anos. E se o edital nada trouxer? E se o edital silenciar sobre a questão do prazo de validade do concurso? A jurisprudência brasileira, com mais enfoque às cortes nacionais em Brasília, vem entendendo que o edital não espelhar a regra constitucional não as vazia. Então, se o edital tratar do prazo dentro da regra constitucional, será observado o edital. Se o edital silenciar a cerca da validade, valerá o prazo de dois anos por igual período a ser renovado. Então, a dinâmica da validade, ela veio trazida do artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal. Como é que a gente, então, pessoal, trata a questão do chamado servidor temporário? Porque se nós observarmos o início desta aula, vamos perceber que a Carta de 1988 é o primeiro documento que, de maneira expressa, vincula todas as administrações públicas brasileiras, direta ou descentralizada, a realização do concurso público para preenchimento dos seus cargos, empregos e de suas funções públicas. Acontece que as cartas que antecederam, a primeira da monarquia imperial de 1824 até a última que nos antecedeu em 1967, não traziam essa inovação de vinculação obrigando as administrações a preencher vacâncias por concurso. Então, essa novidade, obviamente, precisa de um tempo para se adequar a um sistema que já vinha caminhando há séculos antes e que agora tem uma nova feição. E aí, por conta disso, o constituinte originário preocupa-se e trata no artigo 37, inciso 9, o seguinte, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, aqui, você tem algumas feições a ser observadas. A primeira delas é para que o servidor temporário? Para que nós temos essa válvula de escape se o constituinte estabelece vinculativamente o princípio da meritocracia e acessibilidade pública? Pessoal, imagine em 1988 quando veio a carta constitucional. O novo administrador público olha a partir do dia 4 de janeiro, 4 de outubro de 1988 para trás e percebe que muitas questões eram tratadas de maneira diferente. Muitas pessoas estavam nas administrações públicas brasileiras sem terem realizado concurso e até sem ser muitas vezes um ato arbitrário. Por quê? Porque não havia na carta constitucional que antecedia ou na outra que antecedeu uma regra do monte do artigo 37 inciso 2 da carta de 1988 que vincula todos a fazerem o concurso público. E aí surge a problemática. Como eu faço com esta mão de obra que hoje 5 de outubro de 1988 não ingressa para a administração pública exercendo suas funções por concurso público. O que é que eu faço agora? O próprio constituinte originário estabeleceu uma regra no ato das disposições constitucionais transitórias o ADCT e lá no artigo 19 ele cria a seguinte regra uma regra de transição como não poderia deixar de ser os servidores públicos civis da União Estado Distrito Federal e dos municípios da administração pública direta autárquica e das fundações em exercício na data da promulgação da constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da constituição serão considerados estáveis foi a balsa para a esperança eterna cria-se o fenômeno da estabilização constitucional e faço um parênteses a estabilidade ela veio como regra do artigo 41 da carta constitucional com uma nova moldagem a partir da segunda grande reforma administrativa do Estado brasileiro que se deu com a emenda constitucional 19 de 4 de junho de 1998 com isso o trabalhador das administrações o servidor público ao ingressar após o concurso público terá 3 anos no seu estágio probatório para finalmente se apto for ser considerado um servidor efetivo então ele passa por essa etapa aqui de experiência imagina você ingressar na administração pública observar que a maior parte das pessoas não tem concurso público e aí você tem que exonerar todo mundo você vai engessar a administração boa parte dos servidores não fizeram concurso público o constituinte originário fez uma linha divisora quem tiver ingressado na administração até o dia 5 de outubro de 1983 sem concurso público está estável quem entrou fora desta época deveria ter sido exonerado porque a regra de transição só enquadrava aqueles que tivessem ingressado até 5 de outubro de 83 os outros que ingressaram depois foram em tese exonerados como é que a administração se virou naquele primeiro momento como ela procedeu para não perder o exercício funcional do seu recurso humano ela demandou servidores temporários aí está uma boa ideia você tem agora uma diminuição dos servidores dos exercentes de função eu preciso realizar um concurso público por enquanto por essa excepcional necessidade transitória eu vou contratar sem concurso diretamente um trabalhador até que eu possa substituir a força temporária pela força permanente esta é uma das boas ideias do servidor temporário uma outra noção que também foi bastante legítima da utilização da válvula de escape do artigo 37 inciso 9 da carta constitucional foi a situação por exemplo do surgimento da advocacia geral da união a AGU é um órgão que surge com a carta constitucional de 1988 mas pessoal uma coisa é o órgão surgir do papel na constituição outra coisa é você estabelecer uma estrutura material prédios uma estrutura com computadores com servidores com trabalhadores com advogados da união o que demandou um pouco mais de tempo com isso quem é que estava defendendo os interesses da união federal porque o ministério público federal já não podia mais é servir de defensor da união porque ainda que mantivesse a denominação de procurador da república ele agora se torna o defensor da ordem social a nova feição do parquê de todas as instituições as entidades que tem ministério público então ele não pode defender aquela que muitas vezes agride a ordem social razão pela qual surge a AGU então eu não tinha a AGU eu estava estruturando ela naquele momento alastrou-se a competência da procuradoria geral da fazenda nacional e escritórios de advocacia permaneceram contratados para defender o interesse da união então aqueles agentes eram agentes temporários essa é uma boa ideia o órgão não existe ele passa a ser criado e eu preciso agora de um tempo para estruturar enquanto o tempo está sendo usado para estruturação eu utilizo então a mão de obra temporária essa é a boa razão até para que você não ingesse a administração pública brasileira de uma forma tão agressiva infelizmente na prática a força temporária ela vem sido observada nos últimos 30 anos da carta constitucional como uma maneira de você não atender a regra da meritocracia do concurso público porque há principalmente nas estatais de direito privado uma grande quantidade de trabalhadores que só ficam pulando de pessoas interpostas de terceirizadas a pessoa está lá há 20, 30 anos na estatal energética mas ele não pode ter o vínculo direto porque ele não fez concurso público para o sistema daquela estatal então ele vai ser eternamente um terceirizado e aí você pergunta mas espera aí professor se o terceirizado se o temporário que faz a vez do terceirizado para o direito público administrativo se ele é por uma situação excepcional poxa teve um surto da dengue então os agentes sanitários não estão dando conta mas uma hora a gente vai conseguir vencer o mosquito será que eu vou fazer concurso para aumentar por exemplo de 100 agentes sanitários para mil e quando a gente tiver acabado com os mosquitos o que eu faço com aqueles 900 excedentes ali não faria menor sentido você fazer concurso nessa situação e aí vem a benesse do servidor temporário ele vai atender durante aquela situação excepcional infelizmente não é isso que acontece nós temos pessoas que estão temporárias há 10 15 20 anos dentro daquela administração pública o que nos na verdade desafia para a compreensão até do vernáculo temporário porque se temporário é você poder permanecer numa situação financeira de direito privado da administração pública direta federal sem concurso público por 20 anos isso não é temporário isso é Matusalém que Matusalém que viveu 800 anos então nada justifica a manutenção de força de obra temporária enquanto há pessoas aprovadas no concurso público ainda que para cadastro de reserva e não são chamadas pela administração observem não é mais uma escolha da autoridade administrativa se faz ou não faz concurso ela não pode ter adado a sua opção política de dar efetividade à população eficácia à constituição federal da regra da meritocracia do concurso até porque nós já repetimos e sustentamos que muito além do que uma opção de recurso humano o concurso é uma forma de alcançar e materializar o estado democrático de direito e a questão agora que vai nos desafiar também é acerca das normatizações que tratam não só sobre o concurso público mas também sobre as regras temporárias nós temos algumas leis esparsas como no estado do Rio de Janeiro a lei 6901 de 2014 também da prefeitura de Itabira a lei 4376 de 2010 e a mais comum é a lei 8745 de 1993 que é uma norma da presidência da república que no seu artigo segundo ela identifica 12 casos que seriam legítimos a contratação temporária para demanda excepcional e de relevante interesse público como por exemplo assistência a situações de calamidade pública assistência a emergências em saúde pública realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística a admissão de professor substituto ou professor visitante a admissão de professor pesquisador e visitante estrangeiro mas e na prática e na prática como se observa essas situações em que você flexibiliza a regra que em tese é vinculada a meritocracia da acessibilidade pública na prática você observa secretarias municipais secretarias estaduais de saúde e educação em que 80 90% de toda sua força laboral é temporária é terceirizada então você vai observando uma perda de apetite da gestão política para a implementação da regra do 37 inciso 2 e infelizmente com isso a meritocracia do concurso público ao invés de representar um passo em direção a um estado democrático de direito ela se torna infelizmente um retrocesso para o aquilo que já chamamos de favor rei do jeitinho brasileiro e com uma situação um pouco mais delicada porque a pasta de saúde ela versa um orçamento bastante robusto o que deixa aí uma aparência de transparência duvidosa perante o administrado o decreto lei 200 de 1967 ele tratou da primeira grande reforma da administração pública brasileira ainda na égida da carta constitucional anterior de 1967 mas acerca do controle de recepção e controle de constitucionalidade nós vamos observar as regras pretéritas atual carta constitucional no primeiro momento com uma análise com uma percepção de que ela se adequa ao sistema jurídico brasileiro então o decreto lei 267 veio a ser recepcionado não mais como decreto lei porque não temos mais essa formatação normativa mas agora como lei ordinária e no seu artigo terceiro o decreto lei 200 de 1967 ele dispõe respeitada a competência constitucional do poder legislativo estabelecida no artigo 46 2 e 4 da constituição o poder executivo regulará a estruturação as atribuições e o funcionamento dos órgãos da administração federal você tem aqui implícita uma regra de concurso público já na égide da carta constitucional de 1967 qual a peculiar diferença em que a norma ela aqui estabelece ao poder legislativo e executivo da administração pública federal então diferente da carta constitucional de 1988 que todas as administrações estão vinculadas ao concurso público com isso a gente começa a perceber uma maior dificuldade as pessoas de direito privado a realizarem concurso público por quê? porque elas estão também atreladas ao direito privado do trabalho elas estão também atreladas às regras do direito civil e com isso infelizmente terceirizam em demasia é bem possível que por uma emenda constitucional que possa vir as estatais de direito privado que exerçam atividade econômica sejam retiradas da regra do concurso público até porque como qualquer política pública há de empregabilidade pública que se finda na meritocracia do concurso ela deve ter um prazo de validade não existe política pública ad infinitum a política pública em média ela deve perdurar 20 no máximo 30 anos e aí o colega que nos assiste pode responder o professor mas peraí então a regra vinculatória do concurso público aniversaria 30 anos em breve então a partir de agora já podemos perceber que não há mais a necessidade do concurso público mas será que isso alcança o resultado de que a regra do 37 2 da constituição que prevê o concurso ela conseguiu a eficácia desejada o resultado pretendido ou será que nós ainda vivenciamos diversas administrações públicas brasileiras principalmente em municipalidades mais distantes dos centros culturais em que mantém a plenitude de sua força laboral através de cargos comissionados de pessoas contratadas de interposição do terceiro setor com ONGs e OSCIPs esvaziando a regra do concurso público então infelizmente as pessoas de direito privado e aquelas que exercem atividade econômica elas na prática representam o maior desafio aos operadores do direito para definir até que ponto ela terceiriza e até que ponto ela está vinculada à observância da meritocracia para a acessibilidade pública continuando a aula vamos falar das legislações no seio do Brasil sobre concurso público nós temos lei de concurso público como é que fica a situação das pessoas que querem abraçar uma carreira ora nós temos tramitando no congresso nacional projetos de lei que pretendam ser o estatuto do concurso público regra geral que vai padronizar uma feição legislativa brasileira comum todo o procedimento de acessibilidade pública devendo as menores entidades políticas estados distrito federal e os municípios observarem a regra geral o estatuto que viesse pelo congresso nacional em tudo que não contrariar adequar a sua realidade funcional o último projeto de lei tramitando no congresso é a PL 74 de 2010 já tem mais de 5 anos da tramitação do projeto de lei e infelizmente não há notícia de que venha no médio e longo prazo ter a efetividade que se pretenda e venha realmente a dirimir conflitos de interesse tutelando uma regra geral nós temos como dar o exemplo da cidade do Rio de Janeiro a lei 5996 de 21 de outubro de 2015 silente o congresso nacional na publicação derradeira de um estatuto geral sobre concurso público uma menor entidade política o município do Rio de Janeiro então veio em 2015 com uma lei de concurso para aquela cidade e aí a gente esbarra na problemática do vício formal de constitucionalidade da norma por que observe quem tem competência para tratar de questões envolvendo servidores porque o concurso público ele é o mecanismo é o procedimento administrativo que vai resultar na investidura um ato administrativo complexo nomeação mas posse investidura contratação para pessoa privada designação do trabalhador da pessoa privada investidura formas de provimento originário que vão surgir com a nomeação e com a contratação acontece que a competência originária para tratar sobre questões envolvendo servidor é do chefe do executivo e esta lei 5996 de 21 de outubro de 2015 ela veio proposta por um membro do poder legislativo daquele município e está sendo atacada no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro como regra inconstitucional pelo vício de forma deveria ter sido o prefeito a promulgar a norma e não vir da casa legislativa e observe que as cortes em Brasília já identificaram que a sanção do chefe do executivo de uma norma sobre concurso que veio iniciado o seu processo legislativo por membro do legislativo não sana o vício de competência o prefeito pode até sancionar ele poderia ter vetado mas ele pode sancionar será que a sanção da norma proposta pelo vereador ela afasta a incompetência formal não foi isso que as cortes em Brasília entenderam então agora a gente tem avançando um projeto de emenda constitucional é a PEC 75 que vai abranger a competência para a propositura de norma que trate sobre questões de servidor que agora se encontra com exclusividade na chefia do executivo para que também alcance membros do poder legislativo com isso pessoal estamos próximos a concluir o nosso primeiro encontro de hoje relembro aos colegas temos mais quatro aulas a frente para a gente tratar do desafio do concurso público hoje tivemos a oportunidade de falar dos princípios da meritocracia do princípio da igualdade impessoalidade da isonomia falamos da eficiência administrativa da moralidade a partir de uma avaliação objetiva do candidato para que ele possa ser avaliado falamos da questão das terceirizações e como elas se confrontam com o concurso público como regra vinculadora falamos da iniciativa de outras entidades políticas na formatação de uma lei de concurso público enquanto pende definitivamente o estatuto do concurso público como regra geral do congresso nacional então hoje nós esgotamos o nosso tema e prosseguiremos nas próximas aulas com novos desafios sobre a meritocracia do concurso público eu sou o professor Sérgio Camargo e estamos hoje no Saber Direito até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Sérgio Camargo